Eu queria pedir para o Bosco, que é um São Paulino, que está feliz. Graças a Deus que o São Paulo ganhou, hein? Parabéns ao Bosco, a todos os São Paulinos. Vamos lá, craque nerd. Quarta-feira, dia de falar de tudo, menos de futebol. Tudo menos bola. Mulher leva multa de infração grave de trânsito no valor de R$195,00, por falta de uso de cinto de segurança na condução da moto. Você já viu isso na vida, não? Mas isso é onde? Isso aconteceu na cidade que você conhece também, Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo. Ah, Oswaldo Cruz, assim, pela lei, ela não tem uso de... De cinto em moto. De cinto em moto, que eu saiba, tem no carro, nem em ônibus tem. Dizem que os caras estão achando que no ato da infração, a moto passou próxima de um carro, e acho que ou a máquina ou a pessoa que fez a infração confundiu... Tudo bem. A placa de um... Ah, tudo bem. Primeiro que você não tem como você ter cinto de segurança em moto, ponto. Só aí a multa já é... Cancelada. Já é cancelada, né? Agora ela pode tomar multa por velocidade, essa coisa toda. Lutador envia flores embrulhadas em dólares após expulsar noiva stripper de casa. É o boxeador, o Floyd Mayweather. Ele foi extremamente inteligente, porque se ela é stripper e faz aquelas paradas, ele pegueu as rosas, meteu umas notas... Mas nota é de um dólar? É. Ah, vai tomar no c... Mão de vaca, né? Eu tô vendo a nota de uma, de um... Porra, não é mão de vaca. O cara é o cara mais rico do esporte aí, o Floyd Mayweather. Mas de um dólar, ele tá tirando sarra, cara. Ah, só pode ser, né? Na verdade é o seguinte, uma pessoa que é expulsa, né? É, tomou um cartão vermelho e dois amarelos. Ah, então. É diferente. Não é? Na análise é diferente. Mulher se forma após pausa de 54 anos na faculdade, no mesmo dia da neta. Ela com 75 anos. Isso aí. Eu acho que os caras lá, os europeus, esses caras aí, acho que eles estão muito mais ligados nisso do que a gente, né? É. Eu acho que muito pouca gente consegue isso, porque é tão caro estudar nesse país, cara. A gente vê pelos filhos da gente. Pelo amor de Deus. O tanto que você deixa o seu filho na escola, é que você paga uma fortuna pra ele brincar. Né? Pra ele brincar. Aí quando a gente tem os filhos, cada um... Pô, acho que 70%, 80% das pessoas desse país não fez faculdade. Aham. E não faz faculdade. É verdade. Né? É verdade. Assim, do que eu conheço aqui. Aí você pega uma norte-americana que ela consegue se formar junto com a neta. Isso é muito legal. Mas, por outro lado, é triste daquilo que a gente vê nós aqui, entendeu? Então, como é que você vai fazer uma faculdade... Eu vou falar, vai, pela minha filha. Ela faz duas faculdades. Cara, é muito caro. É muito caro. É muito caro. Faculdade aqui particular é muito caro. Aí você pega uma pessoa que é aposentada. Se não tiver grana, não vai fazer. Não vai fazer. Mulher volta pra casa bêbada e acorda com um cão gigante que nunca tinha visto na vida. Isso nunca aconteceu com você lá, quando você era moleque, né, craque? Aparecer como uma coisa assim que você nunca viu na vida. A gente tem que entender, né? Se ela saiu bêbada, se ela chega em casa bêbada... A história é que ela roubou um cachorro lá e depois descobriu que... Não, às vezes ela bêbada, ela foi lá, pegou um cachorro e levou pra casa. E quando acordou, ela viu o cachorro lá. Foi isso aí. Entendeu? Espero que ela não tenha feito mal pro cachorro, né? Não, não. É, esperamos. Bêbada. É um rasque siberiano. Não, e aí é legal, porque ela posta no Instagram. Hoje, você vê como a internet é uma bosta em relação a isso. Ela achou a dona pelo Instagram. É, porque aí ela achou legal. Pô, voltei bêbada, pô, achei um cachorro legal. Olha que bonito, que maravilhoso. E aí o Instagram fica desse jeito, né? Que legal ela, né, pô? Pô, legal. Jornal Extra. P***, vai, aí tem. Consumo de carne no Brasil cai ao menor nível em 25 anos. Tá caro. Tá caro pra cacete, né? Tá caro pra c***. Pô, um quilo de picanha, 70 conto. Hoje, as pessoas compram, preferem comprar muito mais peixe, sarguinho, ovo. Ovo, ovo, porque o ovo você pode fazer tudo. Ovo cozido, proteína. Porque a carne é uma baita proteína, né? Aí, mas aí você... Há 25 anos, hein? Então, porque é muito caro, velho. Tá demais na conta isso aí. Porque o cara que não tem grana... Pô, uma vez por semana, o cara quer fazer um churrasco. Ele quer comer uma picanha. Ele tem o direito disso. Cara, mas se quem tem grana já tá observando de uma maneira diferente... Imagina quem não tem. Vamos lá, G1.com. Uma carta do Einstein com famosa equação. Ela é loada por mais de 6 milhões de reais. Mais de 1 milhão de dólares. 1.2 milhão de dólares essa carta do Einstein com essa equação. A verdade, o Einstein é um mito, né? Einstein, todo mundo... Quando você faz alguma coisa importante na matemática, nas coisas ali... E inventaram alguma coisa, você fala... Pô, nossa, você parece o Einstein, cara. Você vê, então ele virou... Mas o que você acha dessa coisa de leiloar coisas históricas? Eu assisto o Trato Feito, pô. Eu acho do c****, velho. Pô, eu já vi coisa ser vendida por mais de 1 milhão de dólares em relação a isso. É, valorizar um pouco da história também, né? Isso, é histórica. Eu acho que coisas assim não deveriam pra uma pessoa que tem grana essa coisa. Isso aí tem que ir pro museu. É, verdade. Sabe? Porque isso aí é história. Tabi Wall é um povo muito transante, empreendedora, cria sex shop para pessoas cegas. Caralho, pô. Eu acho essas c**** aí, né? Lógico, cara. Muito legal. Pô, isso é legal pra caramba. Porque a gente tem sempre a visão e as pessoas que fazem comercial, que fazem as coisas... Pô, que gordo no... Que deficiente visual no... Que cadeirante no... É, tem preconceito de uma série de coisas. Que as pessoas... Que anão no... É que vocês não viram o p*** do anão, né? É, anão dizem que o negócio é violento. Então, é o seguinte, por que que nada é feito pra eles? É. E aí é uma visão que ela teve... Olha só, uma visão inteligente. Thaís Coutinho. Entendeu? Parabéns pra ela. Parabéns pra ela, porque você dá essa condição. Abelhas formam colmeias gigante dentro de forro em banheiro de casa. No interior tem muito lembro, né? Isso é natural no interior, né? Na verdade, faz mesmo isso aí. O problema é que muitas vezes as crianças... Depende da abelha... Já comeu mel assim em favo? Já, em favo. Na posse, o João Marcos tem. É bando. Quer um dia lá comigo levar as crianças? Leva a Isi, leva... Vamos levar as nossas filhas? Agora não. Aí, como faz? Você tem que botar a roupa, tudo. Aí você pega... Ah, tem criação? É. Olha, legal. Não é criação. É no seu nome, é apicuário, não é? É isso. Se eu não me engano, é isso. É, apicuário. É isso mesmo? Aí, se não for também, f***. É. Aí você pega e tem tudo lá certinho. E aí você já pega o favo, direto. Mas é uma coisa impressionante. Produção. É muito legal, cara. Muito legal. Demi Lovato se declara de gênero não binário. Não vamos nem falar dos problemas que ela tem com drogas e tal. Ela se declarou de gênero não binário. Sabe o que é gênero não binário? É uma pessoa... Binário... É uma pessoa que não se declara nem homem, nem mulher. É, não, eu ia... É, então... É difícil, né, analisar... Ela não declara ser nem homem, ser mulher, certo? Ela que aproveite. Eu... A única coisa é que ela não use mais, não passe o que ela passou, que não tenha mais as overdoses que ela deve, e que ela possa ser feliz do jeito que ela é. E é muito bonita, por sinal. Você deve ter visto isso, ó. Bebê no Acre nasce com anticorpos após mãe contrair Covid na gravidez. Os bebês estão nascendo com anticorpos. É, então... Eu já falei pra você e vou repetir. Eu não sou... Eu acho que o sangue tá muito ligado nessa porra aí, cara. Assim, dependendo do tipo de sangue, aí do bebê que fica dentro do útero, que a gente fica bem... A gente é muito melhor estar dentro do útero do que fora, né? Quando você sai, você vem pras doenças, né? Eu já vi até especialistas falando do sangue, ó... É, então... E aí a gente fica feliz que a Antonella aí... Mas é bacana que aos poucos a gente tá conseguindo resolver. As pessoas vão vendo, né? Os cientistas, os... Eu não sabia tanto a importância dos cientistas, dos infectologistas, eu não sabia dessa importância desse pessoal, dessa classe, né? Depois do Covid. Agora tá ficando evidente, né? Pô, como eles eram importantes. Parabéns pra eles. Pô, tá louco. Então é isso aí, galera. Fica ligado aí. Semana que vem tem mais. Isso. Muito mais. Não sei, vou ver um áudio aqui. Continua se inscrevendo aí. Youtube.com.br Crack Neto 10. Valeu. É, a educação salvou o mundo. Aí você pega o presidente da república, certo? Aí ele faz a passeata de moto no Rio de Janeiro e todos os lugares, não fez? Aí todo mundo vai lá, pá, pá, sem moto, sem... Sem máscara, sem nada, né? Aí ele vai pra Quito. Aí ele entra de máscara. Quer dizer... Então ele prefere que a gente aqui morra. Ele passa pelo menos essa mensagem. A mensagem é essa. Nós temos arrago. É Obrigado.